E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, deixa eu selecionar rápido pra mandar os salves, porque galera, lotamos a sala Salve aí, Tig Santos, Lucas, SCPL, Pereira, Fabrício, Lakers, U5 Marine, U5 Marine, Gui Beltrão, Pedro HR, Ale Gangsta, Chief Coulter, BRKS, Rafael e CH Games Pessoal geral da Patifaria, temos um pirata, temos um cara da gang do Dress, pois é pessoal, o bagulho está insano Estamos prontos para a partida, vamos esperar o pessoal aí dar aquele save, dar aquele início louco aí, os caras cutucando o nariz ali Uns de toca rosa, o bagulho tá louco, cadê? Eu quero ver, eu tô tiozinho, ah não dá pra me ver, que triste, eu queria me ver tiozinho ali Eu tô ali do lado, tiozinho, tiozinho Patife, lembrando pessoal, se vocês gostarem do mapa, o link dele tá na descrição E se vocês gostarem do vídeo, eu peço para que você deixe aquele joinha, aquele favorito, eu sei que parece que é besteira pedir Mas vocês não imaginam o quanto que isso ajuda na divulgação do nosso trabalho, tá todo mundo preparado, é 3, é 2, é 1 e turbo na veia, rapaz Vamos lá, simbora, volta 1 de 2, hein, simbora galera, vamos caprichar aqui, por enquanto tá tranquilo O negócio pessoal, é que o mapa se chama mais uma vez antigravidade, quando o mapa chama antigravidade, eu acho que vocês já estão ligados como é que é, né É o All Ride, só que dessa vez o All Ride é em cima de um rio, mano E cara, eu tô tenso, eu tô tenso, antes de chegar nele eu já estou preocupado, mas vamos lá, eu tô mantendo muito bem a liderança Mesmo com o carro não sendo personalizado, e simbora Aliás, eu tô jogando muito bem com o Adder, nossa, só porque eu falei E... nossa, todo mundo travou ali E eu acho que eu vou nessa, eu vou juntar 1 milhão de doletas, né, aqui no Xbox One E vou comprar o Adder, viu, ó, o que tudo indica, não vai ser o Entity dessa vez aqui O nosso carrinho super xodó, vai ser o Adder dessa vez, é o que tudo indica, beleza, jovens Vamos lá, Patifinho, não se ferra, não se ferra Beleza, opa, consegui? Consegui, jovens E agora é o All Ride, ai meu Deus do céu Vai, 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 ah, não para não, não para não, não para não Não, 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 não Não, eu tava indo tão bem, velho Eu caí Que triste, que triste Eu devo ter perdido umas 6, 7 posições agora, só por causa dessa queda Puta, não, fui pra 7, mas talvez ainda 10 Acho que terminando isso aqui eu vou pra 5, então vamos lá Vamos lá, carrinho, terminou, carrinho lindo Fui pra terceiro Beleza, o primeiro deve ter feito de primeira Então ele deve estar disparado na frente Mas talvez a gente ainda cons... Ah, duas voltas, velho Existe esperança, existe esperança Olha o arranhado no topo do carro que é animal Caralho, ficou muito perfeito, velho Nossa, demorou, velho A chance ainda existe, velho Ainda existe esperança Existe amor em Los Santos Hashtag não desista pra Tiff, velho Vamos lá, se embora, jovens E galera, eu queria agradecer o pessoal do Xbox One que tá lotando Se vocês mandaram há um tempo já o pedido Fiquem tranquilos, aparentemente os pedidos estão indo E fiquem de olho no Social Club se você mandou pedido Atualiza lá sua página pra ver se você não recebeu uma resposta Porque você tem que aceitar o convite, certo? É um duplo pedido, né, velho É uma besteira, mas enfim Cara, tá lindo isso aqui, hein Tamo mandando benzão Caraca, aqui, ó Já vamos pular pro ponto mais decisivo do mapa Tem gente que tá aqui ainda da primeira volta, ó Consegui, consegui, consegui Puta merda, consegui, velho Consegui, fomos pra segundo E assim que ounamos mais um mapa Quer dizer, eu fiquei em primeiro, né Ficou aí o prêmio pra outra pessoa Mas, mano, ali ó, ficou pro Lucas CCP Parabéns, Lucas, arrebentou, moleque Patiforia representando E vamos ver aqui O Lucas ganhou 10 mil Eu ganhei 7 mil, moleque Ganhei o prêmio ainda de Levantando poeira ali, ó O Alegangsta tá com 10 mil, né O Alegangsta, não foi o Lucas? Que estranho, tipo isso do Lucas Mas enfim O Alegangsta ganhou 10 mil e 2 mil de RP Eu ganhei 7 mil e 1.700 de RP Mapa cheio, patifaria, dreze, piratas É isso aí, galera União faz a força E tamo tudo junto Um abraço do Patif, pessoal Espero vocês numa próxima E valeu!